Música Bom, é a formatura da primeira turma de medicina da Faceris. Eu estou aqui com a doutora Denise e o doutor Tupi. Uma luta que vem há muito tempo para fazer essa escola que hoje faz toda a diferença na nossa cidade e forma a sua primeira turma. Tupi, a gente sente a felicidade de vocês, a gente sente a felicidade de todos os pais, de todo mundo. É um momento muito gostoso, né? É uma vitória, né? Malu, é muita luta de todo mundo. É uma luta minha, da Denise, das nossas famílias, de todo mundo que trabalha na Faceris. É uma luta dos alunos, afinal são 12 semestres, 6 anos de muito esforço e um sacrifício muito grande dos pais para estudar os filhos. Então, por isso, essa alegria espontânea, essa alegria verdadeira de todo mundo hoje. Denise, e é verdade que ele sabe o nome de todo mundo? Ele sabe o nome, sobrenome, cidade de onde vieram, nome dos pais, até time que torce, coisas pessoais, ele sabe. Ele sabe, são 71 filhos. São 71 filhos, então é o casamento de 71 filhos. Então a festa, para a gente, está sendo assim uma mega festa porque é uma realização. Eu lembro que eu conversei com você há muito tempo e que você já falou numa entrevista alguns anos atrás que você queria formar generalistas, médicos de família, que realmente é essa demanda que o país tem hoje, desse médico que vê a pessoa como um todo, que é rolístico, né? Que é uma coisa que a gente sente na carne quando vai no médico e você conseguiu, né, Tupi? Eu acredito que sim. Nós sempre tivemos a preocupação de resgatar a figura do médico que tem uma formação geral, independente dele fazer uma especialidade. Ele pode até fazer uma especialidade, mas ele vai ter uma formação geral daqueles problemas que constituem 90% dos problemas. Bom, e a FACERES é uma faculdade dedicada à saúde mesmo, né? Sim, a nossa expertise é o curso mesmo. Nós só temos um curso e nos dedicamos integralmente a ele, que é o curso de medicina. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Bom, dia de formatura, a primeira turma da FACERES. Eu tô aqui, olha, com o doutor Giovanni e o doutor João. Que coisa bacana, Giovanni, formar um filho. Chegou esse dia, né? Verdade, Malu. Foi muito rápido, a emoção, assim, seis anos passaram como se fosse um piscar de olhos. E o João aí hoje, né, concluindo mais uma etapa da vida dele. Muito emocionante mesmo. Bom, você, João, você não só escolheu a profissão do seu pai, como você, sua mãe tava me contando, escolheu a especialidade. Então você vai pra residência em urologia? É, exatamente. Agora começa uma nova jornada. No final do ano tem prova de residência. Primeiro tem que prestar cirurgia e depois, provavelmente, vou acabar fazendo urologia mesmo. E uma nova jornada se inicia hoje, com essa festa linda, maravilhosa, que a gente tá vendo aqui hoje. É a primeira turma da FACERES, né, Giovanni? E você, como você tá sempre nos meios médicos, envolvido, importante essa faculdade pra Rio Preto. Uma faculdade que deu certo, o Tufi acertou, né? É, o Tufi conseguiu fazer uma faculdade e carregar ela, desde o princípio, assim, a menina dos ovos de ouro dele, né? Então, pra cidade, traz inovação, traz 450 estudantes aqui pra Santa Cruz do Rio Preto. Isso movimenta a cidade e traz inovação, traz novos alunos pra aumentar esse conhecimento científico a produção do Rio Preto e Rio Preto cada vez mais se contando como uma cidade de destaque na formação, não só médica, mas universitária, a Noroeste, igualando Ribeirão Preto nessa importância. Formatura da primeira turma da FACERES de Medicina. E a Rosilei Cossenza, uma pessoa muito querida minha, tá formando a filha dela, a doutora Luísa. E eu imagino que pra você, Rose, é um momento de tanta felicidade, de tanto orgulho, que a gente sente, não é? Sim, Malu, não resta dúvida. Porque foi uma luta pra entrar na faculdade, né? Porque curso de medicina não é fácil. Então você passa pro vestibular, você acompanha a filha, em todos os lugares que ela ia prestar vestibular. Então, foi assim, nós somos muito abençoadas, porque foi justamente quando abriu a primeira turma da FACERES que a Luísa passou em oitavo lugar. E Luísa, já tô sabendo que você tá estudando pra valer ainda. Quer dizer, ainda não, que agora tem que estudar mais ainda, né? Que você quer ser oftalmo. Isso mesmo, tem que estudar bastante agora, né? Final do ano tá aí, a gente pega essa residência já. E quero fazer oftalmo. Foram seis anos de escola, você fez essa escolha, valeu a pena? Muito, com certeza. Cada minuto vale a pena. Hoje é dia de festa, é dia da formatura da primeira turma da FACERES de medicina. E eu estou aqui com o doutor Vinícius, que é o presidente da comissão, que fez essa festa, diga, maravilhosa, né? Rio Preto, que gosta de festa, tá tirando o chapéu. Parabéns pra vocês, tá lindo. Muito obrigado, Malu. Essa festa foi pensada durante quatro anos, por toda a comissão e a sala. Como a gente era a primeira turma, a gente imaginava alguma coisa bem grande, pra mostrar que a gente chegou em Rio Preto pra ficar. Vamos apresentar o pessoal, então? Esse aqui é o Mário Pérez. Mário Pérez da onde? Sou daqui de Rio Preto mesmo. Ali é a Raíssa, também faz parte da comissão. O João Geraldo também. Prazer estar aqui, Malu. Essa festa maravilhosa, como o Vinícius já ressaltou pra gente. Doutora Raíssa, parabéns. Obrigada. Cajobi. Cajobi, pertinho. Pertinho. Vamos ver, né? O que você está querendo fazer? Então, pretendo fazer cirurgia. O doutor João Lucas também é aqui de Rio Preto. Ele é da Cirúrgica Olímpio, muito conhecida. Tem bastante gente de Rio Preto, então? Tem, tem. Bastante gente na nossa sala e na cidade. E a gente tem que dar continuidade a isso, né? Valeu a pena fazer faceres? Sim, sim, valeu muito a pena. Eu vim transferido de uma outra faculdade de São Paulo e hoje reconheço que o nosso curso é um dos melhores do estado. Doutora Fernanda Espagnol. Doutora Fernanda, parabéns. Muito obrigada. Como é que foi esses seis anos? Olha, muita luta, viu? Luta aqui não é fácil, é uma vitória pra mim, pra toda a minha família e todo mundo, né? E a doutora Liliane. Doutora Liliane, é da onde, doutora? Eu sou de Itanabia, aqui pertinho, né? Isso. Me gostou da faceres, fez um concurso, aproveitou bastante. Gostei, passou muito rápido, mas foi muito legal, todo mundo da sala é muito legal, muita gente boa, os professores são muito legais também, foi muito bom, aprendi muito. Ele ali é nosso, assim como ele, é orador da turma, a gente vai ser dois oradores na turma, ele é o André Lanza, ele é de Matão, André Lanza de Matão. André de Matão, como é que foi o curso? Ah, foi sensacional, fazer parte da turma 1 e viver uma vida completamente nova, foi um espetáculo, vou ficar com saudade dessa turma, viu? Bom, e a doutora Patrícia Furi, ela é a coordenadora do curso de medicina da faceres, que forma hoje a sua primeira turma e, doutora, você aí como mentora dessa moçada toda, que hoje são 70 e poucos doutores, qual que é a satisfação? É um prazer enorme estar aqui, ver essa criançada virar doutor, isso é uma emoção muito grande pra mim, eu vejo os pais, é emoção pra eles, como que é grande e eu espero que eles continuem assim com essa felicidade pra eles e pros outros que eles vão tratar agora como médicos. Sucesso a todos vocês, turma 1, vocês estão no nosso coração e boa sorte na vida, contem com a gente pra tudo que vocês precisarem. Sucesso a todos vocês, turma 1, vocês estão no nosso coração e boa sorte na vida, contem com a gente pra tudo que vocês precisarem. Sucesso a todos vocês, turma 1, vocês estão no nosso coração e boa sorte na vida, contem com a gente pra tudo que vocês precisarem.